Tu és a estrela Que guia o meu coração Tu és a estrela Que iluminou o meu chão És o sinal de que eu conduzo o destino Tu és a estrela E eu sou o peregrino Até aqui foi uma escuridão Dessas que nos faz ser sábios no mundo Vivi desilusão, tão desigual Que vim dar a minha infância Num segundo Nem sabes tu aquilo que fizeste Por mim e até por ti Quando chegaste Só sei que ao te ver Tu reergueste O que em mim era Eu sou cinza e desgaste Tu és a estrela Que guia o meu coração Tu és a estrela Tu és a estrela Que iluminou o meu chão Tu és a estrela E eu sou o peregrino Bem mais feliz Bem mais feliz agora Certamente Vou eu Seguindo assim Pela vida fora Não mais Estarei sozinho Estou bem crente Que o teu Que o teu feixe de luz De luz própria Me segue agora Tu és a estrela Que guia o meu coração Tu és a estrela Que iluminou o meu chão És o sinal És o sinal De que eu conduzo o destino Tu és a estrela E eu sou O peregrino Tu és a estrela E eu sou Ou O peregrino Tu és a estrela qui Itov Obrigada.